Com a aproximação das festas de final de ano, as compras viram uma tentação. Presente para toda a família, roupa nova, aquele eletrodoméstico tão desejado. Tudo parece estar ao alcance, principalmente se o sonho puder ser dividido em suaves prestações. Segundo a Fê Comércio, só em São Paulo, quase 50% dos consumidores tem algum tipo de dívida. O número já foi maior e o cartão de crédito, por exemplo, continua tendo juros mais altos e fazendo aumentar a fila dos endividados. A senhora costuma gastar mais agora no fim do ano? Sim, mas esse ano eu estou me policiando. Mais do que eu ganho. Não, não, eu não saio fora do meu limite, não. Eu não gosto muito de usar cartão, que é o cartão que faz nos endividar bastante, né? Nós tivemos uma inserção muito grande de pessoas com o uso do cartão de crédito no início, que sequer conheciam como o cartão de crédito funciona. Já há um pouquinho mais de esclarecimento das pessoas. O cidadão já passou por alguns percalços e hoje ele está mais precavido. Segundo pesquisa da Fê Comércio, Federação do Comércio de São Paulo, o cartão de crédito é o maior vilão dos endividamentos. Dentre as dívidas mais comuns, 73,6% é por conta do cartão de crédito, seguida pelas dívidas com carnês, financiamento de carro e cheque especial. O PROCON ajuda na renegociação e busca as melhores taxas de juros. A gente orienta que continue buscando a informação, fazendo as compras conscientes, evitando pagar o mínimo do cartão. Se ele não puder pagar, se ele não tiver jeito, ele faça, mas que ele faça um planejamento para cumprir esse mínimo depois, porque com certeza para ele sair desse rolo depois é muito difícil. Qual que é o segredo aí para não ficar endividado com tantas compras de fim de ano? Para mim, eu uso muito cartão de crédito, então eu tento organizar o que é parcelado, o que é de uma vez só, para tentar não me perder nas dívidas. Não compro nada parcelado, que depois em janeiro começa a vir, né? Eu acho besteira, fazendo muita dívida para depois chegar no ano que vem e estar endividada. E separar o que pode gastar e pensar nas contas que vêm de janeiro, né? E gastar só o que pode mesmo. Ah, não usar o cartão de crédito, né? Não gastar mais de 30% do seu salário no final do ano. E usar o 13º também, né? Que é um dispositivo a mais que você recebe no final do ano. Comprar, eu compro a vista. Agora, cartão, essas coisas, geralmente eu faço no máximo em três vezes, sempre pagando fatura total, né? Aquele negócio de pagar mínimo, geralmente complica. Pois bem, para falar mais sobre esse consumo consciente, está aqui com a gente o administrador e educador financeiro, Eduard Cláudio. Boa noite, prazer em te receber, Eduard. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus. Muito bem, você é educador financeiro do Instituto Dissop. Qual é a metodologia proposta pelo Dissop? Dissop é uma metodologia baseada em quatro pilares. Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Se a pessoa seguir esses quatro passos na sua vida financeira, com certeza ela vai ter uma vida financeira saudável, sustentável, equilibrada, sem entrar nesse endividamento que a maioria dos brasileiros acaba enfrentando hoje nas suas vidas. Pois bem, Eduard, a gente viu na reportagem que a preocupação com dívidas é muito grande por parte de todos os brasileiros. A gente sempre ouviu que o melhor negócio é aproveitar o décimo terceiro até para sair do vermelho, quitar as dívidas pendentes. Mas será que os consumidores estão dispostos a fazer isso nesse ano ou não? Tem gente que já comprometeu o décimo terceiro com as dívidas assumidas no ano passado, no final do ano passado e no começo desse ano. Então já entrou meio que num... É um hábito da pessoa usar essa renda extra que vem do décimo terceiro ou qualquer outro tipo de renda para depois cobrir essas dívidas. Algumas já têm esse tipo de hábito. Só que isso tem que ser em determinado momento da vida da pessoa, ela tem que quebrar esse ciclo. Ela tem que entrar num ciclo de parar, pensar, fazer realmente o diagnóstico na vida dela, qual é o consumo que ela tem, que é realmente necessário, o que for supérfluo ou o que for excesso, cortar para poder equilibrar o seu orçamento, para poder pagar essa dívida e não ficar todo ano utilizando esse dinheiro que deveria ser usado para compras de coisas prazerosas, ficar utilizando para pagar a dívida que assumiu do outro ano. Então se esse ano for o ano da virada, pare, pense, de repente não gaste esse ano, equilibre o seu orçamento para entrar no começo do ano e no ano que vem sim, quando vier o dinheiro do décimo terceiro, de férias ou outros tipos de renda extra, que possa ser utilizado prazerosamente. Pode ser chamado o ano da libertação, então. Exatamente. Legal. Os juros baixaram esse ano de 2012, mas quais os cuidados que o consumidor, especialmente, ainda precisa ter na hora de fazer a compra a prazo? O consumidor brasileiro, geralmente, ele não se atenta à taxa de juros. Ele vê o valor da parcela. Se o valor da parcela ele acha que cabe dentro do orçamento, ele vai lá em compra independente da taxa de juros. Ele não percebe isso. Ele não percebe. Tanto é que ele, muitas vezes, ele nem pergunta qual é a taxa de juros. Não faz conta. Ele não faz conta. Ah, quanto é isso aqui? Há tantas parcelas de R$100. Ok, os R$100 cabe dentro do orçamento, ele não está nem um pouco importado se esses R$100, são 5, 6, 7% de juros ao mês, por exemplo. Entendeu? Então, a grande questão, o governo baixou as taxas de juros, os bancos baixaram as taxas de juros, mas isso acaba não influenciando. O que é pior, às vezes, inconscientemente, a pessoa escuta, ah, os juros diminuiu, então eu vou mais para o consumo. Então, ele acha que ele pode mais e não pode. Ele tem que olhar realmente, verificar a sua situação. O dedo diagnosticar é exatamente saber o que você gasta dentro dos seus 30 dias, dentro do seu mês, com cada tipo de despesa e avaliar quais são as despesas essenciais, quais são aquelas despesas que você pode reduzir ou até eliminar, principalmente se você está endividado e precisando quitar o cheque especial, o limite do cartão de crédito, o limite do cartão de crédito. Então, você tem que realmente fazer um saneamento nas suas dívidas. Diagnosticar para depois começar a sonhar. Exatamente. Cartão de crédito e crediário. Qual dos dois é o menos ruim? Eu ouvi na reportagem o pessoal meio que falando, ah, o culpado, o grande vilão é o cartão de crédito. Mas eu costumo dizer, quando eu faço treinamentos, eu falo, pessoal, eu nunca vi um cartão de crédito sair do bolso de ninguém ou da carteira e sozinho passar na máquina. A grande questão é a pessoa que não tem, no caso, educação financeira, ou não tem aquela questão do consumo, disciplina, consumo consciente, para poder utilizar. Porque o cartão de crédito é uma ferramenta muito boa para quem pagar, como a pessoa do PROCON disse, pagar a fatura cheia, na data certa, tudo direitinho, não atrasar. Porque você transforma em pontos, é muito mais seguro, você não tem que andar com o dinheiro, é uma forma de controlar também. A grande questão é verificar se realmente eu preciso daquele consumo naquele momento ou posso esperar, juntar o dinheiro e comprar à vista com desconto mais à frente. Você falou em educação financeira. A educação financeira combina com o consumismo ou não? A educação financeira combate o consumismo. A educação financeira vai a favor do consumo consciente. É preciso consumir, sim. Aqui ninguém está falando que a gente tem que viver a pão e água. Mas a gente tem que respeitar o nosso padrão de vida, tem que sempre estar um pouco abaixo daquilo que a gente ganha. E nós, geralmente, colocamos nosso padrão de vida acima. Então, a pessoa ganha R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, quanto mais ela ganha, mais ela aumenta o padrão de vida que vai num processo de endividamento cada vez maior. Então, se a pessoa não sabe administrar R$ 1.000, R$ 2.000 de salário, também não vai saber administrar R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000. Ou seja, a falta de educação financeira faz com que essa pessoa tenha esse hábito de sempre gastar mais do que ganha. Então, só para relembrar, DISSOP é? Diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. Sonhar, você vai definir os seus sonhos, vai colocar ele dentro do seu orçamento, então eu ganho, eu já tiro o valor necessário para os meus sonhos, depois vêm as minhas despesas e o poupar é poupar para realizar os seus sonhos. Porque as pessoas não, tem pessoas que falam assim, ah, eu guardo dinheiro, eu guardo 10, 20% do que eu ganho. Para quê? Ah, não tenho nada definido. Me diz uma coisa, você consegue guardar por muito tempo ou esse dinheiro acaba indo para algumas coisas que você nem percebe? Ah, geralmente acaba indo. Então, não, tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, o sonho ali. Eu quero uma viagem daqui a um ano, vou começar a aguardar para fazer essa viagem, quero trocar o carro daqui a três anos, dois anos, vou começar a aguardar. É um sonho. É um sonho. Minha aposentadoria lá na frente. Eu pergunto para as pessoas que estão nos assistindo, se você hoje não tivesse mais a renda mensal, de repente cortasse, quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Uma boa pergunta. Muito obrigado pela sua presença aqui no seu jornal. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente.